Música Levar a sustentabilidade aos pequenos negócios é levar ao aumento da produtividade e da competitividade deles no mercado. O SEBRAE fez uma edificação de arquitetura bioclimática. É uma forma de dar exemplo à sociedade de como atuar junto à sustentabilidade. A Federação das Indústrias entende que é um momento em que a gente pode discutir políticas públicas de sustentabilidade, como o social, como a indústria pode se inserir nesse contexto da sustentabilidade. Música Mais do que necessário hoje, além do poder público, adotar políticas que venham promover a sustentabilidade, envolver também o setor produtivo. Tem algum papel importante contribuir com ações que ajudem a promover o desenvolvimento, a consciência ambiental, enfim, todos os temas correlados à sustentabilidade. Música Minha união faz a força. Quanto mais empresários, quanto mais a sociedade se engajar nesse tema, a gente vai trazer um fortalecimento muito maior. Nós precisamos de falar e ouvir e trabalhar sobre sustentabilidade. Isso é muito importante. Não só para a cor dos nossos negócios, mas para a nossa vida. Os critérios da sustentabilidade vão começar a virar uma norma, padrões, para todas as empresas se guiarem no futuro. A Semar, o governo Tocantins, participou do fórum com a missão dessa pactuação com o setor produtivo. Nós queremos que o setor produtivo esteja junto conosco, pactuando como é que nós vamos traçar essa estratégia de desenvolvimento sustentável no Estado. Cada dia que passa, se vê mais importante a necessidade de discutir o meio ambiente e formas inteligentes de salvá-lo. O SEBRAE hoje, através do Centro SEBRAE de Sustentabilidade, que é um polo de referência nacional para o sistema, ele produz e dissemina conhecimento em sustentabilidade para que os pequenos negócios possam se apropriar dessa temática e coloque em prática todas as questões de sustentabilidade empresarial. Depois dessas ondas de calor que a gente veio vivendo nessas últimas semanas, depois de um Covid, quem não entender a realidade do que é uma crise climática e uma crise das relações humanas, a gente não tem nem o que falar, porque na verdade está aí, está na cara de todo mundo. Ela é hoje, a questão climática é hoje. O mundo está precisando e está demandando empresas, produtos, serviços, todos com esta agenda. Não é só uma demanda do cliente, mas é uma necessidade do planeta. Obrigada. 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 Obrigada.